Estou chegando com mais um super, super programa e dessa vez estamos trazendo músicas do grande cantor e o nosso amigo Pedro Cordeiro de Paula. Vamos trazer o número de contato para você contratar ele para shows e eventos aí na sua comunidade. 4299-8650-84 Eu disse 4299-8650-84 Não se preocupe não, no finalzinho do programa vamos estar repassando novamente o contato para você contratar Pedro Cordeiro de Paula para animar a sua festa, o seu evento. Vamos ouvir então Pedro Cordeiro de Paula na sua, na minha, na nossa melhor estação, na rádio de sua preferência que você também pode ouvir através do nosso Gobli Play. Também em rádios volna.net, CX Rádio, Rádios Net e Rádio Online Box, é, pode pesquisar a sua rádio aí e ouvir onde você estiver, em qualquer lugar do mundo a rádio estará com você. Você também pode encontrar a sua rádio na página no Facebook, no grupo, no Facebook e também no YouTube. Também estamos no YouTube com a sua rádio de sua preferência, a sua melhor estação. Vamos repetir então o número de contato para você contratar Pedro Cordeiro de Paula, esse cantor que está em nossa programação, 4299-8650-84 Contatem esse cantor, ele que é tecladista, gaiteiro, toca gaetinha de boca, violão, enfim, um artista completo para os seus eventos. É exatamente, Pedro de Paula Cordeiro, você encontra também ele no Facebook, é exatamente, é só pesquisar Pedro Cordeiro de Paula. E contratar esse grande artista que vai tocar agora em sua programação, na comunicação, esse amigo de vocês, KLC Original, o amigo dos artistas, trazendo mais um artista que está chegando aqui conosco em nossa programação. Vamos ouvir então agora com vocês as músicas de Pedro Cordeiro de Paula. E aí, irmão, não briga não com nossos sentimentos, nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se casou. E eu pra vingar já refido o falso casamento. Agora, amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. Não deixe seu homem saber que ao invés de prazer você sente o favor. E quando nos dá que tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. É uma traição. Não deixe seu homem saber que ao invés de prazer você sente o favor. E quando nos dá que tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo. E quando nos dá que tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo. Não deixe seu homem saber da nossa canção. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a mais separar o resto da vida Amor, estamos condenados a mais separar o resto da vida Amor, estamos condenados a mais separar o resto da vida Amor, estamos condenados a mais separar o resto da vida Amor, estamos condenados a mais separar o resto da vida Alerte-se de ser Com tanta dor Seu lindo olhar Morreu a esperança No meu peito Na infância De te encontrar Antes que você me reaparecesse De versos abertos Pra voltar Quando é joelho Entregaria Toda noite Eu tenho claridade Meu sorriso alegre Se de ser Com a falta Do seu lindo olhar Morreu a esperança No meu peito Nessa ânsia De te encontrar Ah, se você me aparecesse De versos abertos Pra voltar Pra voltar Como é joelho Entregaria Toda noite Eu tenho Pra voltar Não vou mais enganar Seu coração Nem por um amor Nem por um amor bandido Nem por um amor bandido Sabe que ela é sua grande amiga Mas foi só um momento Mas foi só um momento de ilusão Ela dia Ela dia e noite Ela dia e noite me encantando Não resistia a ser Não vai ser Eu já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Vou embora Mas se o réu tiver Não vou mais enganar Mas se você me apareço Já estou na mão de menina, você tem verão Toda iluminada tem no céu e no chão Na noite azulada de uma filha dela A saudade já não vai no meu coração Vivendo como pãe na estrada, o pneu no chão Esperava em um perão, já já deixei pra trás E isso me ainda tem boiás Quase que eu te encontro embora E aí, e aí, e aí, e aí Não deu pra sair de lá, agora então eu voltei E aí, e aí, e aí E aí, e aí Não deu pra sair de lá, agora então eu voltei A saudade já não vai no meu coração Vendo como pãe na escuridão Todo o carro parece que chora Só o dor está nasceu e está chegando o dia E aí, e aí Não deu pra sair de lá, agora então eu voltei E aí, e aí 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 Daqueles ônibus que eu já senti Desde esse corpo bonito, assim está molhado Saí quando o pão descansa, quando o ar em rolar Por esse corpo molhado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz o café, sei que nos fome Sorrindo me faz o café, sei que nos fome Olhar tão bonito, já perde meus braços Eu vou molhado, suor meu cansaço 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 Música E choro nesta riola Só ela mesmo que me consola Música Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Música Tem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que tive a seu lado Momentos de muito prazer O plano de sangue da lembrança O mar que procura aquecer Quisera saber onde é Quisera saber de você Que terá saber onde é Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me juntou Que tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria viver Meu Deus Onde andará Onde andará Como eu queria viver Onde andará Tem na cidade Um novo amor para mim Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará A lembrança, o mais que poder, que ser, que ser. Devolva todas as minhas coisas, por que não restarem? Arrões, tudo a caixa que eu vou buscar. A noite vou bater na porta com muita tristeza, você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto. Cansar por essa saudade que me fez sentir. Ainda quero me pedir com muita esperança. Junto com as coisas, quero por lembrança. Beijo do adeus pra depois sorrir. É claro, percebi em mim um cheiro de bebida. Compreenda-se, precisei coragem pra rever você. Não pense que sou um morâmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tive que beber. Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto. Cansar por essa saudade que me fez sentir. Ainda quero me pedir com muita esperança. Junto com as coisas, quero por lembrança. Beijo do adeus pra depois dormir. 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 Mas você me respondeu tão decidida Me abençoa a vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo o que reivindicou o teu nome Você, meu favo de mel Pedeço do céu, do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu raio de luz Mas você me respondeu tão decidida Me abençoa a vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo o que revelou o teu nome Você, meu favo de mel Pedeço do céu, do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu raio de luz 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 Eu, meu raio de luz Eu, meu raio de luz Não tem esperança de nada pra levar o rio O dia é teu companheiro, farei o caminho No colo da noite adormeço, choramos dozinho O dia você vai lembrar dos meus beijos E uma saudade vai me fazer chorar Quando o frio da solidão invadir o seu corpo Por meus abraços você vai florar Quando vem tu penetrar em sua janela E o meu perfume lhe tirar o sono Você vai sentir o quanto é doido Uma vida tirada do abandono Chama-se por mim, mas se eu nem ouvi, não me atendei O quanto tempo com você eu chorei E você nem vou me aliviar Chorará sozinha, não terá guias mal Vai chogar o teu palco Pois matou em mim todos os encantos E agora é sua vez E sofrer e chorar E sofrer e chorar Quando você me encontrar Não tenha receio Não tenha receio de dizer amor Não de seus votos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se sou ainda no seu grande amor Responda apenas que não vai contar O nosso segredo Deixa duvidar no ar Pra ninguém saber o que ia acontecer O amor de repente irá voltar Pra convencer você A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Morri que era só fingimento A gente não teve culpa E a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida E vamos lá Quando você me encontrar Não tenha receio de te esperar Amo os seus potes pra outro lugar Não fique com medo Amo os seus potes pra outro lugar 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 O que será que está com o prazer? Eu não consigo te entender Alguém tem que já me apontando E eu aqui me acabando Fiz saudade de você Será que Deus te telefone Se eu ligo pra você e você nem liga Se liga, tem que então me dizer, espero Será que a mulher que eu quero Não basta de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que é tudo mentira Porque me diz o seu olhar Não, não pode ser Se liga, desatoga Não passa na morro jogo E vai, desatoga Se liga, desatoga E vai, desatoga Se eu ligo pra você e você nem liga Se liga, tem que então me dizer, espero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Se liga, desatoga Se liga, desatoga Se liga, desatoga E vai, desatoga Se liga, desatoga Não, não pode ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL